Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Olá, pessoal! Quando eu comecei com o canal, eu contava muito com o apoio dos brasileiros nas visualizações. Porque, se você não sabe, o Brasil é o segundo maior consumidor dessa plataforma do YouTube. Tipo, eu esperava muito que as minhas visualizações, ou seja, a maior parte das minhas visualizações, viessem nos brasileiros, ou seja, para o Brasil. E sim, por mais incrível que pareça, o primeiro país no ranking dos países que mais tem visualizações no meu canal, adivinha quem tem em primeiro lugar? Sim, vocês, angolanos, Angola tem em primeiro lugar! Angola tem em primeiro lugar. Então, por isso, eu quero muito agradecer aos meus compatriotas, aos meus angolanos, aos meus irmãos. Irmãos, muito obrigado! Salute pra vocês! Eu queria vos agradecer, entre as minhas funcionais, mas eu não sei, desculpa o meu canal. Mas, enfim, irmãos, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado mesmo! É isso aí! Portanto, vamos ao vídeo de hoje! Senhoras e senhores, Eu tenho uma lista de algumas razões que eu posso vos dar agora, para você que ainda vive em Angola, não querer sair de lá. Meu, são 11 razões para você não querer morar fora de Angola. Vamos lá! Pessoal, ah, antes disso, primeiro confira a discussão no vídeo, por favor, não quebra tags de nervosismo, menina, todo tipo de... Não vem com isso, tá? É só uma conversa, dá uma descontraída, tá? Obrigado! Vamos lá! Aqui em Angola, você dificilmente apanha outras doenças, a não ser paludismo. Você, quando vai lá, sempre mora lá, você não precisa se preocupar com outras doenças, é o máximo que você vai apanhar pelo vivo. Você, quando você tem... Ai, cabeça, barriga, não sei o que, você abre morro assim, o que é que eu tenho, meu? Eu tô doente, é paludismo! Essa é uma notícia em primeira mão. Atenção, pessoal. Vocês sabiam que Angola é o país mais romântico do mundo? Sabiam? Não. Pois saibam. Angola é o país mais romântico do mundo. Sabes o porquê? Porque jantamos sempre à luz de velas. Ou seja, quando vocês devem ir se sonhar ao restaurante, vocês têm que apagar a luz pra jantar. À luz de velas, não. Nós é o diário, é o normal, tipo, é o corpo de diário. É o normal. Em Angola, não precisamos de maquilhagem. Irmão, se você pretende vender maquilhagem em Angola, você vai fazer em menos de uma semana. Sim, porque nós em Angola, a poeira faz esse trabalho por nós. Você anda na rua, você sai, você toma pão, mete o creme, sai na rua normalmente. E você quando chegar na rua, em menos de três minutos, irmão, só a beleza que você vai estar. Ah, poeira de trabalho, aquilo é trabalho, não, aquilo é trabalho. Poeira, poeira só. Uma pesquisa americana diz que o angolano não pesquisa nada. Depende sempre das pesquisas de outros países. Será? Você que é angolano, como eu disse aí nos comentários, essa afirmação é verdadeira ou falsa? Ai, ai. Mano, em Angola nós temos tantas festas com nomes vulgares. A noite do Tchuna Baby. O nome de uma festa é A Noite do Tchuna Baby. Vocês são um pai grande. Ah, porque noite do Tô Bêbada e me arrasta. Olha o nome chamado... Isso aqui é nome pra festa. Você que tá pensando em dar uma festa. Sugestões, tá aqui. O angolano tá aqui a te sugerir. A noite do Tô Bêbada e me arrasta. Coloca aí na lista. Lá em Angola as músicas, quanto mais ridículas, mais sucesso você faz. Eu não sei. Eu ouço muito as músicas do Samo Ralfa, as músicas do C4 Pedro. Realmente eu não sei. Opina aí. Em Angola reclamam tanto da pobreza no país, mas a maioria dos angolanos tem Iphones celulares caríssimos. Eu não sei. Eu não tenho. Eu não tenho. Se eu mostrar você tem o meu telefone aqui, vocês vão rir até 2015. 2015. Esse é o meu celular. Esse é o meu celular. Reflexo do meu estúdio. Esse é o reflexo do meu estúdio. É um agravado. Tá agravado. Nós em Angola temos cantores com nomes de frutas e objetos. Tipo, vai-banana. O nome do cantor. Ele é pudrista. Sim, o nome dele artístico é vai-banana. E, e, e nós temos o estado maior do puduro. Sim, o Naná. O nome dele é Nagrelha. Nagrelha. Você é Mocota. Caso você me veja lá no Sandilha, um salto. É nós. Não lembre-se. É uma brincadeira. Você é Mocota. Até vir o bué. A Biblia diz que os vais levar. Você é Mocota. Nós estamos juntos. É ser triste, pessoal. Em Angola, a corrupção não tem um nome bonito. É gasosa. Você chega lá. Tipo, você, você... Eu vou colocar um exemplo. Tá. Eu queria fazer umas aulas dredes na nossa autoescola. Porque o meu carro já chegou e eu tô vindo a precisar da carta porque eu já sei conduzir. E eu não pretendo demorar muito na escola. Umas aulas básicas e pegar já a carta de emoção porque eu tô vindo com três. Pessoal. As nossas aulas vão de três a quatro meses. Pessoal. Pessoal. Não tem mais tempo. Tem, no máximo, três dias. Não tem como fazer uns bismas aí pra você nadar rápido. Três, quatro dias no máximo. Pessoal. São regras. Eu tô tomando a gasosa. Eu tô tomando a gasosa. Essa é a gasosa. Nenhuma crise nos abala. Em Angola não há crise. Sabe quando o alt-right center caiu? Caiu. Foi abolido. Sei lá. O alt-right center quando foi abaixo. Houve uma crise mundial. Não sei se você lembra. Em 2001. Em Angola não houve crise. Por quê? As tias dos cumbolenses estavam lá trabalhar dia e noite firmemente pra manter o condimento do país. Essas tias aí. Meu, Angola. Vocês merecem o mesmo respeito e consideração. Vocês, minhas tias. Que pra quem não sabe, os cumbolenses é uma das praças mais carismáticas, respeitadas e bem frequentadas no país. Qual de vocês não conhece os cumbolenses? Você pode estar na China. Você pode estar onde? Você conhece os cumbolenses. Se você não passou lá. Passa lá. Não sei se não existe. Mas passa lá. Se não passa a perder. É. Vais encontrar lá os nossos queridos vizinhos. Os langas. Aí. Pá. Caniscota. São especialistas. Bem. Pra terminar. Vocês viram que há pouco passou as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Nós em Angola temos a nossa própria Olimpíada, rapaz. Sim. Nós temos Olimpíadas. E acontece todo santo dia. E olha que é contínuo. Aquilo continua. É diário, jovem. No qual que só participam os policiais e os fiscais que dão corrida nas nossas tias ambulantes. As chamadas zungueiras. Meu irmão. Aquilo. Aquilo é mais do que você ver o Usandota correr, meu irmão. Aquilo é corrida. Aquelas tias correm que chega. E aqueles. Você vê pai e barriga bem grande. Da corrida nós tias. É. Não é pra vender aqui. Não sei o que. É. E a tia às vezes tá com a criança nas costas. Banheira na cabeça. Mas a tia corra. Deixa o policia pra trás. Meu irmão. Respeita a zungueira. Respeita aquelas cotas correm que as Olimpíadas. Aquelas cotas se tivessem. As Olimpíadas do Rio. Meu. Angola pega todas as medalhas. Ouro, bronze, prata. E não sei não, aquelas cotas. Gotas, One Love. Comprei muitos mal com essa escota e tal. Vocês o cara me safaram. Pessoa, é só o vídeo de hoje. Termino por aqui. Pessoa, muito obrigado. Não se esqueça. Não se esqueça. Vem se inscrever no canal. Dá aquele like bem gostoso. Que eu gosto. Olha, vocês quando dá aquele like eu sinto aqui no coração. Uma cena que não consigo explicar Juro pra dia Pessoal Vai no Facebook Na página angolana no Brasil Dá aquele like gostoso Comenta os vídeos Vamos nos interagir Tô no Twitter Só não tô no Instagram Facebook eu tô lá E YouTube mesmo aqui que você tá vendo Muito obrigado por me acompanhar até aqui Valeu, valeu Deus te abençoe Um abraço para o teu coração Falou